A Todo Mundo 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 Depois aqui já, a gente já inicia com a levada do shot e tem, cara, bastante variações aqui, ó, pra gente tocar, ó, é só clicar aqui e assistir o vídeo, é clicar e assistir o vídeo aqui, ó. Vamos descer que eu vou explicar mais o passo a passo. Depois a gente tem um áudio aqui, tá? Isso aqui é um áudio pra você baixar e tocar em cima, ok? Você vai baixar esse áudio do shot e você vai tocar em cima desse áudio aí. Tem em todos, tá? A gente tá falando do shot, mas deixa eu abrir outro módulo aqui, ó, ó, abri mais um módulo aqui, ó, módulo 2. Como tocar o baião. Então, vou explicar o baião passo a passo. Aqui tem as variações do baião. Aqui, ó, tem as variações do baião. Deixa eu abrir um vídeo aqui só pra você entender. Eu vou abrir um vídeo aqui, ó. Ó, funciona desse jeito a aula, ok? Tá aqui, você vai clicar e vai assistir a aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um comentário aqui, que na hora que eu visualizar, eu vou te responder, ok? Também tem um grupo VIP lá no WhatsApp pra gente ficar se falando todos os dias e pra mim fazer um total acompanhamento com você. É, acabou de assistir a aula, você vem aqui, nessa caixinha aqui e marca como aula concluída, ok? Pra gente saber que você tá seguindo o passo aí. Aqui do lado também tem todas as aulas, tá? Aqui, ó. Aí tem a levada do, a primeira levada do baião. Se eu clicar aqui, vai pra mais uma levada. Se eu clicar aqui embaixo, vai mais uma, mais uma, ok? Então, tá explicado aqui. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui de novo. Tava falando, sempre tem um play along pra você baixar, né? Tem as partituras. Aqui eu tô falando do baião, né? Também tem o áudio do baião. Você vai baixar e vai praticar na sua casa. Aqui embaixo tem mais um módulo. Agora a gente vai falar do forró. Como tocar o forró? Muita gente tem dúvida de tocar o forró. Acha que tá tocando forró e na verdade tá fazendo um baião. Então, aqui eu explico. Então, tem a levada aqui, né? É só você clicar e assistir. Tem variações aqui, né? Variação, variação. Cara, muita levada de baião legal. Depois você tem um play along também pra baixar e tocar aí na sua casa. Temos aqui mais um módulo. Como tocar o arrasta-pé? Cara, o arrasta-pé é muito legal. Tem também o arrasta-pé. Também tem variação do arrasta-pé. E tem áudio pra você baixar também. Mesma coisa aqui no módulo, também com o chachado. Tem áudio pra você baixar. Cara, é muito legal esse curso. Você pode baixar as partituras aí na sua casa e ficar com elas, né? Você imprime aí. É muito legal. Você pode assistir as aulas quando você quiser. A hora que você quiser. Pelo celular, notebook, computador ou tablet. É muito legal, cara. Essa plataforma aqui. Curso de Zabumba 5.0, né? Aprenda do zero como tocar a Zabumba. Cara, esse curso tá muito legal. E deixa eu te falar o valor do curso, claro, né? 12 parcelas de R$22,00. 12 parcelas de R$22,00. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse, você pode clicar aí. Você pode passar esse valor até em dois cartões também, tá? R$22,00. Se você for dividir aí R$22,00 por mês, cara, dá menos de R$1,00, né? Bem menos de R$1,00 por dia pra você ter todo esse conteúdo aí. E tocar Zabumba bem. Tocar bem mesmo, ok? Se em uma semana você não aprender, cara, eu te devolvo o teu investimento. Tá? Você tem essa garantia aí. Você vai comprar o curso. Vai começar a estudar o curso. Se em uma semana você perceber que não é legal pra você, você me liga, né? Que tem meu contato aqui. Ou você pode me chamar no WhatsApp ou pode escrever um e-mail pra mim que eu devolvo a tua grana, tá? Você só vai ficar no curso se realmente for pra aprender mesmo. Se for pra valer a pena. Se não for, eu prefiro que você nem entre no curso, ok? 12 parcelas de R$22,00 no cartão. Vou deixar o link aqui embaixo. Então tá bem explicado, né? A aula tá aqui. É só clicar e assistir a aula. Tá? Tem as partituras pra baixar. Tem um áudio pra você praticar na sua casa. Tem uma caixa aqui pra você escrever o que você quiser. Pô, professor, bababá, bababá. Você escreve, vai chegar até a minha e eu vou te responder. Ok? E aqui ao lado, tá as aulas pra você ir passando, ó. Você assistiu o módulo 1, aí você vem aqui. É... Pô, já assisti o módulo 1. Vou pro módulo 2. Beleza, tranquilo. Como tocar o baião? Vai estudar todo o baião. Aqui embaixo. China, eu já estudei tudo que era de baião. Agora eu vou estudar o forró. Massa. Abre aqui embaixo. Sai clicando aí, ó. E já vai pra aula, ó. Como tocar o forró. Muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Muito legal. E isso funciona também nos outros cursos que eu tenho. Eu tenho um curso de congas com mais de 100 elevadas. Eu tenho um curso de timbal. Eu tenho um curso de percuteria. Eu tenho um curso de cobel e timbales. Eu tenho um curso de cajón. E o mais novo curso é esse agora. Um curso de zabumba muito legal. Beleza? O link tá aqui embaixo. Clica no link. Vamos lá. Vamos ser felizes. Vamos aprender a tocar esse instrumento de verdade. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau.